Olá, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Rafael Soares, eu sou arquiteto do software e nesse vídeo eu quero demonstrar para vocês o uso e a implantação de uma aplicação que foi desenvolvida utilizando alguns dos princípios de microserviço. É uma aplicação considerada nativa para a nuvem, a chamada Cloud Native App. Então, é uma aplicação bem interessante, é um e-commerce desenvolvido no modelo open source. Foi desenvolvido por um grupo de engenheiros ali da Waveworks. Waveworks é uma companhia que desenvolve algumas plataformas voltadas para o uso do Kubernetes e containers em larga escala em ambiente produtivo. E ela foi desenvolvida no modelo open source, o que nos dá a oportunidade de aprender um pouco com ela, de estender essa aplicação, de usar seja para demonstração, seja para estudar. Então, o objetivo hoje, eu criei um cenário onde eu vou estender essa aplicação em cima do Kubernetes e demonstrar os benefícios da plataforma, por exemplo, como eu faço um rolling deployment, como eu faço o deploy de uma funcionalidade nova, de um microserviço novo, como eu estendo essa aplicação sem afetar o usuário final. Eu vou usar uma das capacidades do Kubernetes, que chama-se rolling deployment, que dá essa experiência de zero downtime para o meu usuário final. Ou seja, eu posso aplicar alguma atualização, fazer alguma manutenção no meu sistema sem afetar o usuário final. Antes de começar, deixa eu mostrar um pouco de como é a arquitetura dessa aplicação, como ela foi desenvolvida, quais são os microserviços que compõem ela. Deixa eu mostrar aqui para vocês um diagrama. Bom, essa é a versão original de como ela foi desenhada. Ela é composta por oito microserviços totalmente independentes, cada um deles desenvolvido em uma plataforma, em uma stack tecnológica diferente, justamente para demonstrar as capacidades e alguns dos benefícios dessa abordagem de se desenvolver aplicações para a nuvem. Então, você tem aqui um front-end desenvolvido em Node.js, você tem cinco back-ends aqui, dois envolvidos em Java, três envolvidos em Go, cada um endereçando um contexto específico dentro do e-commerce, e você tem aqui dois outros microserviços de back-end que fazem o processamento das compras numa forma assíncrona, utilizando aqui um midware de mensageria, que no caso aqui é o RabbitMQ. Deixa eu usar um pouco da aplicação, só para vocês terem uma ideia de como ela é. Então, eu já tenho um Kubernetes rodando aqui no meu laptop, na verdade eu tenho um mini-cube aqui rolando, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho uma instância do mini-cube aqui rolando na minha máquina, eu já tenho esses microserviços todos implantados aqui, já fiz esse trabalho um pouco para adiantar a nossa demonstração, aqui todos os pods rodando, todos os deployments rodando aqui perfeitamente, então deixa eu usar a aplicação, essa aplicação está rodando aqui no meu Kubernetes local, como eu falei para vocês, é uma aplicação bem interessante, bem desenhada, até divertida, ela é um catálogo de meias, onde você pode logar na aplicação, bom, deixa eu logar aqui na aplicação, eu já tenho o usuário pré-registrado aqui, bom, uma vez logado eu posso fazer algumas compras, posso navegar no catálogo aqui, por exemplo, deixa eu comprar essa meia aqui, essa meia bem interessante da Puma, eu posso ver o meu carrinho de compras, deixa eu continuar comprando, colocar mais um item aqui, essa meia colorida aqui, bem interessante, o Figueroa, 14 dólares, legal, posso ver o meu carrinho, ok, posso proceder com o pedido de compra aqui, olha só, a compra foi efetuada, e eu posso ver os meus invoices aqui, eu já tinha feito uma compra anterior, eu posso ver aqui os detalhes, bem interessante, é uma aplicação bem desenhada, para fins de demonstração, é bem interessante, e você pode usar ela para estender, que é o meu caso aqui, antes de partir para essa parte, esse cenário da extensão aqui, do caso de uso, deixa eu mostrar para vocês algumas outras capacidades da plataforma, por exemplo, quando você utiliza essa abordagem de microserviços, dependendo da complexidade do seu sistema, por exemplo, esse microserviço aqui tem uma complexidade média, composto por oito diferentes microserviços, microserviços, então imagine, eu gosto de pensar microserviços como, é um cenário de computação distribuída, você tem ali uma rede de microserviços, que se comunicam entre si, utilizando um protocolo específico, aqui no caso, na maioria dos casos, é o protocolo HTTP, vários microserviços de back-end, dispondo endpoint REST, que vai ser consumido por uma interface, seja mobile, seja web, é o caso dessa aplicação aqui, então assim, imagine que você tem um microserviço que está falhando, ou que está respondendo muito lento, como é que você faz o tracing das suas transações, como é que você analisa e colhe as métricas de performance de cada um desses microserviços, então aqui vamos utilizar o Grafana aqui, por exemplo, nesse meu Kubernetes local aqui, eu tenho o Grafana rodando, deixa eu dar um refresh aqui, minha sessão já acabou, deixa eu logar de novo aqui no Grafana, Grafana é uma tecnologia onde você pode criar dashboards que colhe métricas do Promoteus, que é o coletor de métricas, então olha só, deixa eu ver aqui, a performance dos meus microserviços, então aqui eu tenho para cada microserviço, o catálogo, o carrinho de compras, o microserviço de que processam as ordens de pagamento, os pedidos de entrega, o microserviço que cuida dos usuários, o front-end, então eu consigo ver aqui o tempo de resposta, numa janela de tempo, de como que está o comportamento dos meus microserviços, e a quantidade de requisições que estão sendo processadas por segundo. Outra ferramenta bem interessante, quando você está lidando com diversos microserviços, é o Jaguar, o Jaguar ele implementa um padrão chamado Open Tracing, que te permite colher métricas de transações entre os microserviços, então vamos supor, quando alguém coloca um pedido de compra novo no seu e-commerce, qual foi o path, ou seja, o caminho transacional, que aquela requisição traçou dentro do seu, da sua rede de microserviços, eu estou falando muito rede de microserviços, pessoal, mas deixa eu mostrar para vocês um diagrama aqui, que torna isso mais claro, imagine quando você tem uma aplicação composta por diversos microserviços, na realidade o que você tem é isso daqui, é um sistema distribuído, composto por vários serviços, cada um comunicando entre si, existem alguns que dependem um do outro, então imagine que esse microserviço aqui falhou, então ele vai desencadear um efeito colateral, que vai afetar vários microserviços que dependem dele, então você precisa dessa capacidade de observação, e de tracing, para analisar o comportamento de cada microserviço, colher métricas, tomar uma ação, disparar uma alerta, quando alguma coisa cai, independente, um dos princípios de microserviços é a isolação da falha, a falha está isolada aqui, mas quais os efeitos colaterais desse microserviço, o que acontece quando ele está fora, todo o seu sistema fica fora, ou você tem alguma inteligência aqui, para fazer com que o sistema se mantenha resiliente, mesmo em uma eventual falha, uma eventual lentidão em um dos microserviços, então é importante você ter esse tipo de mecanismo aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o microserviço de pagamento, vamos ver todos os tracings aqui, que diz respeito à autorização da ordem de pagamento, olha só, olha só, o Jaeger, obviamente, o desenvolvedor que codificou essa aplicação, utilizou a biblioteca do OpenTracing, para reportar essas métricas, para o Jaeger, e ele centraliza e agrega isso aqui, nessa interface aqui, onde eu posso fazer o drill down da minha transação aqui, e ver por exemplo, quando essa transação chegou aqui, vamos pegar aqui, na autorização do pagamento, quanto tempo demorou esse passo aqui da minha transação, demorou 0,7 milissegundos, é relativamente um tempo curto, um tempo aceitável, então eu consigo ver aqui, quem originou essa requisição, qual foi o componente que atendeu essa requisição, quais foram os caminhos até chegar a esse, esse endpoint aqui do meu microserviço, então isso é, isso é bem interessante, agora sim, vamos imaginar o cenário, e é isso que eu quero demonstrar para vocês nesse vídeo, vamos imaginar o cenário em que, a área de negócio decidiu o seguinte, olha, eu não quero mais vender só meias, eu quero passar a vender sapatos também, né, então como é que a gente pode tirar proveito dessa arquitetura de microserviço, e agregar um novo microserviço aqui, para expor para o meu front-end, para o meu e-commerce, não só o catálogo de meias, mas um catálogo de sapatos também, né, e o mais importante, eu quero fazer essa atualização, essa extensão, sem afetar a minha base de usuários, imagine que o meu e-commerce aqui, está tendo muito sucesso, né, tem centenas, milhares de usuários usando ele, por todo mundo, está vendendo bastante, e eu quero fazer essa atualização, sem ter que tirar a aplicação do ar, né, esse é exatamente um dos benefícios do microserviço, te permite, fazer uma manutenção, estender as capacidades da sua aplicação, sem a necessidade de parar todo o sistema, é o princípio da independência, né, então cada microserviço, ele tem essa independência de ser atualizado, ser tirado do ar, sem afetar todo o sistema, obviamente, o desenho arquitetural tem que prever isso daí, né, e essa aplicação, ela foi desenhada dessa forma, então qual foi a solução que eu, como arquiteto, dei, para fazer essa extensão de negócio aqui, ó, eu criei um cenário novo, aqui eu fiz um fork, dessa aplicação, no meu GitHub, e eu criei um cenário novo aqui, chamado, Business Expansion, e olha só o que que eu fiz, né, eu já expliquei para vocês o cenário original da aplicação, e eu fiz um novo, uma nova proposta arquitetural aqui, o que que eu pensei, olha só, eu vou adicionar um novo microserviço, que expõe um catálogo de sapatos, né, só que agora, eu preciso agregar esses dois catálogos, e expor para o meu front-end, então qual foi a alteração que eu propus, eu criei um microserviço chamado, agregador de catálogo, que consome, o catálogo desses dois microserviços aqui, o antigo, que tem meias, e o novo, que tem sapatos, agrego isso, utilizando o mesmo contrato de API, que é consumido pelo meu front-end, então, dessa forma, a minha, a minha expansão aqui, é quase que transparente, para o meu front-end, obviamente eu preciso fazer uma atualização pontual, no meu front-end, que é passar a consumir desse novo microserviço, antigamente ele consumia do catálogo de meias, e agora ele vai consumir esse endpoint aqui, mas não foi uma alteração muito invasiva, ou seja, eu não precisei refatorar toda a lógica de consumo do meu front-end, eu só alterei um endpoint específico, que passou a apontar para esse novo agregador aqui, o contrato da API, ou seja, a interface, o formato dos dados, de como eu entrego para o meu front-end, continua sendo o mesmo, então, imagine que eu tivesse aqui, diversos canais de atendimento, um canal mobile, e um canal web aqui, essa alteração seria transparente para os dois, eu só precisaria alterar aqui, o endereço do endpoint para eles, consumirem desse novo microserviço aqui, mas o formato do dado, continua o mesmo, o protocolo continua o mesmo, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma aplicação em Java, chamada Shools Catalog, que consome de um banco de dados Postgres, e criei esse outro endpoint, esse outro microserviço em Java, que faz essa agregação, esses dois microserviços estão disponíveis no meu GitHub, para quem quiser olhar, só citando aqui, o Shools Catalog Application, é uma aplicação Java, só que ela utiliza um framework que tira proveito da nova JVM, que é a GraalVM. A GraalVM é uma JVM poliglota, que te permite escrever a sua aplicação em diversas linguagens, Ruby, Python, Java, Clotin, e assim por diante, e você pode compilar ela para código nativo de Mac. Então, você pode gerar, em vez de uma aplicação Java, que precisa de uma JVM, você pode compilar isso num binário, que roda num container Linux, por exemplo. E o framework que eu usei é esse daqui, o Quarkus.io, é um framework criado pela Red Hat, que faz uso do GraalVM, para você criar binários nativos, e com isso você tem uma série de benefícios, um footprint muito menor, para quem desenvolve em Java, sabe que a JVM tem um footprint pesado, principalmente quando se pensa no cenário de nuvem, onde você tem uma escalabilidade elástica, e mais ainda, hoje fala-se muito em serverless, os chamados Function as a Service. Então, o footprint, o tempo de startup da sua aplicação, tem que ser muito pequeno quando você faz o deploy nesse tipo de plataforma. Mas, voltando aqui para a nossa realidade, eu desenvolvi, então, esses dois serviços, estão no meu GitHub, e implementei uma esteira de continuous integrations aqui, utilizando o TrevCI. Então, está configurado lá no meu GitHub um webhook para o TrevCI, toda vez que o desenvolvedor faz um commit, e push de uma alteração, ele dispara aqui o TrevCI, que vai fazer o quê? Ele vai fazer exatamente o checkout do meu código-fonte, vai fazer o build utilizando o Maven, é uma aplicação Java, e lá no final, ele vai criar um container usando o Docker, e vai fazer a publicação dessa nova versão do container num repositório de containers. Aqui, no caso, estou usando o Quedor.io, que é um registro de imagens que foi criado pela CoreOS, agora adquirido pela Red Hat, você pode criar uma conta free lá. Eu poderia usar o Docker Hub, mas eu estou gostando de usar esse cara aqui num segundo vídeo, eu posso explicar o porquê. Então, vamos lá, pessoal. Esses dois containers já estão aqui, o Shoes Catalog Application, que é essa minha aplicação Java que consome o banco de dados de sapatos, e eu tenho também a minha aplicação, a Shop Catalog Aggregator, que é essa aplicação que faz uso de um framework chamado Apache Kema. Apache Kema é um framework bem famoso e maturado, que implementa os padrões de integração, os famosos EIPs, Enterprise Integration Partners, e eu usei um desses padrões para fazer essa agregação que eu estou propondo aqui nesse desenho. Então, é uma aplicação que roda Spring Boot. Então, eu tenho a aplicação Java, porém compilada para código nativo, usando a Grau VM, e eu tenho a aplicação Java, usando a Apache Kema, que usa como runtime o Spring Boot. Então, vamos fazer o deploy desses caras, dentro do meu namespace, para fazer essa extensão que eu estou explicando, propondo para vocês aqui. Eu vou criar. Então, olha só, eu já tenho os manifestos que fazem o deploy desses dois microserviços novos. Deixa eu criar aqui. Nesse momento, ele vai criar três novos pods. Eu posso acompanhar a criação desses pods por aqui. Por essa console bem legal aqui do WaveScope, você pode ver aqui que ele está criando para mim o banco de dados, que é um Postgres, que tem o banco de dados de sapatos. Ele criou para mim o Shubo Catalog Application, que é aquela aplicação que usa a Grau VM, que eu te falei, que consome desse banco de dados. E eu tenho o Shop Catalog Aggregator, que é aquela aplicação que utiliza o Apache Kema para fazer a agregação do catálogo de meias e do catálogo de sapato agora. Nesse momento, a minha aplicação continua no ar, tá, pessoal? O que eu fiz foi só simplesmente deployar dois novos microserviços. A minha aplicação está aqui, eu posso continuar comprando, usando aqui normalmente, não saiu do ar, como você pode ver aqui, eu estou usando a minha aplicação, bem tranquilo. Deixa eu navegar mais uma vez aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer esse passo aqui. Lembra que eu falei que eu preciso fazer uma alteração pontual no meu front-end para apontar para esse novo microserviço agregador? Como é que eu fiz isso? Eu fiz uma alteração no código, posso mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ele apontava antigamente para esse catalog URL aqui, e eu alterei esse... criei esse novo endpoint aqui. que é para onde ele vai apontar quando ele pedir alguma API do catálogo. Então, toda vez que o front-end passar catálogo barra images ou catálogo, ele aponta aqui para o catálogo agregador. Então, basicamente... Então, olha só, hoje, esse front-end... Deixa eu dar um describe aqui. Esse front-end está apontando para a versão original que foi desenvolvida pelo pessoal lá da Waveworks. Está lá no Docker Hub deles, ou no namespace deles, na versão 0.3.12. E eu tenho só uma instância da minha aplicação. Se eu der aqui um get pods... Olha só, eu tenho uma instância desse front-end rodando. Para dar essa experiência do rolling deployment, eu preciso de mais de uma instância rodando. Ou seja, quando o usuário estiver acessando uma aplicação, quando acontecer o rolling deployment, em paralelo, o Kubernetes vai criar novas instâncias apontando para essa versão nova da aplicação, enquanto as outras permanecem no ar aqui, usando a versão... Vamos chamar de V1 e V2. O usuário está usando a V1 aqui, que expõe as meias. E, em paralelo, ele está subindo novas instâncias apontando para V2, que vão apontar para esse novo API de agregação. E, quando ele terminar de subir todos os pods, todas as instâncias do pod apontando para a versão nova, ele faz o shift. Ele vira a chave aqui. Toda a requisição nova do usuário que chegar, ele já direciona para as instâncias novas que estão atualizadas. Deixa eu mostrar graficamente como é que o rolling deployment acontece antes da gente fazer essa brincadeira aqui. Eu tenho um diagrama aqui bem interessante que mostra como é que ele ocorre. Esse cara aqui. Olha só. Quando o usuário está acessando... Vamos supor que o usuário está acessando a versão 1, eu disparei o upgrade, o Kubernetes começa a subir as instâncias novas apontando para a versão 2 da minha imagem. E, quando todos os pods subirem, ele passa a mandar os usuários para a versão nova. Então, esse é o rolling deployment, dá essa experiência de zero downtime. O Kubernetes, nativamente, ele tem duas estratégias de deployment. O recreate, ou seja, ele derruba todos os pods e substitui pela versão nova. Ou o rolling deployment, que dá essa ideia de, gradativamente, lentamente, ele vai atualizando instância por instância para evitar uma disrupção, uma falha no sistema que o seu usuário está usando. Existem outros componentes que você pode colocar em cima do Kubernetes que dão a capacidade de você realizar estratégias mais inteligentes de deployment. você tem, por exemplo, o blue-green deployment, você precisa de um balanceador ali na frente do seu cluster Kubernetes. Se você tiver uma implementação de service mesh, por exemplo, o wish.io, por exemplo, você pode implementar canary deployment, você pode implementar teste A&B, por exemplo. Ou seja, tem várias estratégias inteligentes de deployment que visam essa experiência zero downtime para o seu usuário. no canary deployment, por exemplo, você pode ter a versão 1, versão 2 e dizer, olha, eu quero que 80% do tráfego continue indo para a versão 1 e 20% do tráfego vá para a versão nova. Durante o tempo, eu vou observar como essa versão nova se comporta. Se tudo estiver ok, eu vou gradativamente movendo o percentual remanescente do tráfego HTTP para a versão nova. Mas isso é papo para outra demonstração. Hoje, a gente vai ficar com o basicão que é o rolling deployment. Então, antes de fazer isso, deixa eu subir mais instâncias, como eu te falei, eu só tenho uma instância aqui. Eu quero subir aqui três instâncias do meu front-end. Então, se eu der agora um get pods menos W aqui, eu posso ver que o Kubernetes está subindo mais duas instâncias do meu front-end. Eu posso ver isso por aqui também, lá no Wavescope. Eu posso ver agora lá se for em pods, que eu tenho aqui agora três instâncias do meu front-end rodando aqui. Isso é legal porque, olha só, à medida que o usuário vai acessando a minha aplicação, o mecanismo de load balance interno do Kubernetes vai direcionar para um desses pods aqui. Então, o usuário está interagindo aqui com uma instância aqui do front-end e eu posso fazer um rolling deployment gradativo das outras instâncias aqui apontando para a versão nova. Como é que eu faço isso? Tem várias formas. A forma mais simples é alterar o deployment do front-end para apontar para a nova versão. Que essa versão que eu já fiz o build aqui está disponível no meu repositório. Olha só. Eu tenho aqui a imagem do front-end que é a minha versão do fork que eu fiz. Já disparei o build também usando a integração contínua, tá pessoal? Olha só. Então, eu tenho aqui toda vez que eu faço um commit push de uma alteração no meu fork do front-end ele dispara para mim o build os testes unitários e ele faz o push da atualização da minha imagem aqui. Depois eu vou fazer uma demonstração para vocês dessa integração contínua. Então, já está rodando aqui. Eu vou pegar essa tag aqui que inclusive eu fiz o build dela três dias atrás. Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pegar aqui o... Olha só. Eu uso esse comandinho. Vou usar a linha de comando mesmo, então eu poderia editar no editor de textos o meu deployment, mas eu vou fazer dessa forma. Então, olha só. Vamos prestar atenção aqui. Essas três instâncias vão ser gradativamente atualizadas e vão apontar para a versão nova do container que eu já disponibilizei lá no meu registro. Isso vai acontecer de forma transparente para o usuário. Então, se eu fizer isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando a imagem desse deployment para apontar para essa minha versão, que é a minha versão da imagem. Aqui está no Quay.io, Rafael Toelho, front-end nessa tag aqui, Shop Aggregator, indicando que o meu front-end agora aponta para o novo endpoint, que é aquele catalog aggregator que eu criei e já fiz o deploy também. Vamos disparar? Então, agora, se eu pegar os pods aqui, está vendo que os três ainda estão rodando, os três que já existiam, e ele em paralelo está criando mais dois pods novos. Aliás, ele vai criar os três. Só que ele demora 30 segundos para fazer essa atualização. Foi intencional para eu mostrar para vocês. Olha só que legal. As três instâncias ainda estão no ar. Ele está criando novas aqui. Ele já subiu aqui um front-end de novo. E olha só. Vamos simular o usuário. O usuário está continuando usando a minha aplicação aqui. ela continua funcionando perfeitamente. Eu posso vir aqui no catálogo. Eu posso fazer uma compra aqui. Estou usando a aplicação. Enquanto isso, em background, está sendo atualizado. Se eu vier aqui no dashboard, por exemplo, olha só. Tem front-ends aqui que estão rodando. Eu tenho os três originais. Eu tenho dois novos. posso vir aqui também na linha de comando. Os containers estão sendo criados. Olha só. Nesse momento, praticamente, ele já realizou a troca. Aqui, está vendo? Deixa eu fazer uma busca aqui. Front. Aqui, eu tenho esse front-end. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ele utiliza esse container aqui. Esse aqui ainda está usando a versão antiga. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo. Esse aqui, eu acho que já foi atualizado. Esse aqui está apontando para a versão nova da minha aplicação. Então, provavelmente, quando eu der um refresh aqui, pessoal, eu vou ver esse front-end já novo que aponta para o serviço que já aponta para o serviço que é o catalog aggregator aqui. Vamos ver? Vamos dar um refresh aqui. Vamos vir para a home page. Deixa eu dar um refresh aqui. Olha só que legal. Dei um refresh na página e olha só. Agora, eu consigo ver não só meias, mas eu consigo ver sapatos aqui. Olha que interessante. eu posso continuar usando normalmente aqui. Posso colocar isso aqui no meu carrinho de compras. Posso colocar uma meia, voltar aqui. Quero colocar uma meia. Essa meia puma aqui que eu tinha comprado a vez anterior. Tenho dois itens. Vamos fazer uma compra? Olha só que legal. Meu sistema funcionou perfeitamente. O usuário sem perceber quando ele deu um refresh ele já caiu em uma versão nova da aplicação. E olha só que legal. isso aconteceu de forma sem interrupção do negócio da minha aplicação. Deixa eu tirar aqui essa busca. E o meu front-end agora. Olha que legal. Bem bacana, né pessoal? Muito bacana. Vamos fazer uma atualização nova para demonstrar para vocês? Vamos agora, por exemplo, eu quero trocar o fundo do meu front-end aqui. O cara de design virou para mim e falou, cara, vamos trocar para vermelho aqui porque chama mais atenção. Vai aumentar as vendas. O cara de marketing, por exemplo. Então deixa eu ir aqui no código fonte do meu... Então olha só, vou fazer um... Vou aqui no CSS que é a parte estática do meu código. Vou trocar aqui para essa cor vermelha aqui. E daí vou fazer um commit push aqui desse CSS. o CSS. Change background. Opa. Commit push. Fazer um push aqui para o meu fork. Eu posso vir aqui, ó. Ele disparou automaticamente, ó, changing background front page. Foi o commit que eu acabei de fazer. Olha só que legal. Ele está disparando de forma automática o build da minha... de uma nova versão do front-end, do micro serviço de front-end. depois que ele fizer o build, o teste unitário, ele vai disparar a criação de uma nova versão da imagem e vai trocar a imagem aqui no meu repositório. Se você observar aqui, ó... deixa eu dar um refresh aqui. O último build dessa imagem aconteceu há três dias atrás e quando esse build terminar aqui, ó, do Travis CI, ele vai atualizar para mim. Ó, ele está rodando aqui os testes. O build é uma aplicação Node.js, né? Demorou alguns segundos, peço a paciência de vocês aí. Enquanto ele faz o build aí, pessoal, olha só, é... está tudo disponível no meu GitHub aqui, tá? O fork dessa aplicação. Então, você vai poder seguir esse passo a passo, tá? Está tudo documentado aqui, as aplicações também estão no GitHub, esses microserviços novos que eu introduzi aqui. O Shows Catalog Application que utiliza a GrauVM, o Shop Catalog Aggregator que usa o... Está tudo aqui, ó, bonitinho para você reproduzir e fazer o seu próprio build e estudar um pouco, perdão. Olha só, ele está fazendo o pushing aqui, ó, terminou. Terminou com sucesso. Verdinho aqui, minha integração contínua. Se eu vier aqui dar um refresh no meu repositório de imagens, olha só que legal, ele colocou aqui uma tag latest que é a última versão. Vamos atualizar agora para a tag latest para a gente ver. Mais uma vez, o background aqui é... é meio cinza, né? Vamos trocar aqui, ó, fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Só que agora, em vez de utilizar essa tag Shop Aggregator, eu vou utilizar a tag latest. E eu vou disparar. Mesma coisa. ele vai começar a criar pods novos, container creating. Deixa eu continuar dando refresh aqui na tela. Olha só que legal, ó. Eu já caí na versão nova aqui, que já tem um background diferente, está vendo? Então, olha só, pessoal, isso aqui, essa era a intenção dessa demonstração, mostrar para vocês como eu posso tirar proveito das capacidades da minha plataforma de orquestração de containers para fazer uma expansão de negócio, uma expansão da minha aplicação, né? E tirando proveito também, não só da plataforma, mas do design da aplicação que foi desenvolvido utilizando os conceitos de microserviço, ou seja, os conceitos de uma aplicação nativa para nuvem. Então, é isso, né? E tem mais um bônus aqui, ó, se eu quiser fazer um rollback desse cara aí, ó. Olha só, vamos fazer rollback, eu não quero essa versão mais, né? Eu posso, o Kubernetes guarda o histórico de todos os deployments que foram feitos, ó, da minha aplicação, eu tenho três revisões, então eu quero voltar lá para a versão que só vem de meia, né? Então, eu posso fazer aqui um rollout apontando aqui para a versão 1, por exemplo, né? Então, ele vai disparar a atualização desse container e depois de um tempo ele vai voltar a minha aplicação para a versão anterior, né? Beleza, pessoal? Então, aqui, eu agradeço o tempo de vocês aí e está disponível, tá? Essa, 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 o código-fonte desses dois microserviços novos que eu introduzi, o fork que eu fiz no front-end e também as instruções de deployment em cima do Kubernetes desse caso de uso que eu criei em cima do microservices demo do Sock Shop, que é o business expansion demo. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se eu já posso mostrar aqui para vocês o rollback que ele deu. Ainda não. Vamos esperar aqui, ó. Olha só, ele está trocando algum... Essa versão aqui, se não me engano, já foi trocada. Essa daqui. Tem que apontar para o aggregator aqui, né? Olha só. Já voltou para a versão 9, não tem mais sapato e o background voltou a ser cinza aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, eu tenho essa liberdade aí e é outro benefício também do rolling deployment. Ah, sobre a grau VM, pessoal, olha só. Interessante também é isso daqui, ó. Se você pegar esse... O Shop Catalog Aggregator, ele roda usando a runtime do Spring Boot. Se você ver aqui, ó, ele está consumindo... O footprint dele é 176 MB de memória. É uma aplicação que usa Spring Boot, tá? Se você olhar o... o Shoe Catalog Application, que foi compilado para nativo, apesar de ter sido escrito em Java. Deixa eu pegar ele aqui, ó. O Shoe Catalog Application, esse cara aqui. Olha só o consumo de memória. 25 MB. Uma aplicação Java que expõe um endpoint west, se comunica com um banco de dados, um microserviço em Java, consumindo apenas 25 MB de memória. Então, esse é o grande lance da grau VM aí. É compilar código Java e de outras linguagens para código nativo de máquina para você rodar em containers. Beleza, pessoal? Obrigado. Então, é isso por hoje.